Dá tempo aqui de ler o recado do telespectador? Chama pra mim aqui. Ih, rapaz, olha só. Ué, que pizza diferente. É uma pizza? Boa tarde, Nico. Eu sou o Rogério, aqui do Turmalina. Bora comer uma pizza? Uai! Não dá mais? Não dá mais agora que nós estamos saindo já, né, Lamon? Uai, dá tempo aí, né, de essa? Rapaz, que pizza diferente é essa, hein? Pizza diferente, né, Lamon? Bastante encheado. Calabresa. Você tá comendo só calabresa, Lamon? Tem umas três semanas já, né? Aqui, ó, pizza de calabresa de novo, ó. Ô, Rogério, nós vamos aí, ué. Só chamar a próxima. Uau, os caras, rapaz. Nico, meu nome é Diogo. Olha você, mais Gabigol. Você, seu nota mil. Deus abençoe vocês, ó. Aqui é o Vob, pra quem não conhece. O Vob é ele que coloca as mensagens. Isso aqui é o Lamonier, que a turma já conhece. Aqui o Lamonier comendo mais calabresa todo dia. O Vob, nessa hora que o Vob... Olha lá o Gabigol serrando minha marmita, ó. E o pessoal escrevendo lá que eu como muito. Olha o tamanho Lamonier. É, 150 gramas de comida. O pessoal comentou lá que eu como muito. Olha. Olha lá. O Gabigol, 75? 150 gramas. Ele comeu, foi 110 gramas, rapaz. É. E o Gabigol já vem com a bebida na camisa lá. Próxima! É, ele gosta. Boa tarde, Nico. Sou a Débora. Eu e minha neném, Manoel, de um mesinho. Somos muito fãs do seu trabalho. Olha, neném, de um mesinho. Presta atenção, ó. O Henrique, meu neto, quando era criancinha, assim, ele prestava atenção. Ficava me chamando já lá. Somos do Betânia e Patinga. Somos ligadinhos do BG. Você alegra o nosso horário do almoço. Um abraço pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês todos aí. No Betânia e Patinga. Um beijo pra essa bebezinha linda. É Manoel. Significa Deus conosco. Olha que foto legal, rapaz. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha avó, Iracy. Eu sou a Ana. A Ana com dois Ns. É, Ana, você tá fazendo alguma bagunça. Machucou o braço aí, né? Ana, Ana. Um beijo na sua vovó aí. Vó Iracy. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou Ivana do Tóflotone. Estamos todos ligados. Manda um abraço pro Lucas, que está completando 7 Aninhos. Ele é seu fã e não perde um programa seu. Ó o Lucas aí. Parabéns pra ele. Nós estamos juntos, misturados e abençoados. Tóflotone tá ligado comigo aqui. Amanhã tem mais. Guarda a mensagem, Val. Amanhã a gente lê. É.